Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te controlar Com meu jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que fosse cair mesmo nesse papo Que tá solteira e agora quer parar E eu finjo vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase um anjo Hipnose já ganhei você Mas no fundo vamos ver Quem é que vai vencer Toda produzida Te deixo quente Meiga e abusada Faço você se perder E quem é que disse que eu estava apaixonado por você Eu só quero saber Linda e perfumada Na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação O homem do seu tipo O homem do seu tipo eu uso Mas se chegar lá eu digo não Eu sempre digo não Toda produzida Te deixo quente Meiga e abusada Faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonado por você E quem foi que disse que eu estava apaixonado por você Eu só quero saber Ah, na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação O homem do seu tipo eu uso Mas se chegar lá eu digo não Eu sempre digo não Eu posso conquistar tudo o que eu quero Mas foi tão fácil pra te provocar Com meu jeito de menina brincalhona A fórmula perfeita pra poder te comandar Pensou que fosse cair mesmo nesse papo Porque tá solteiro e agora quer parar E eu finjo vou fazendo meu teatro E te faço de palhaço pra te dominar Tá fazendo tudo que eu mando Achando que logo vai me ter Mas no fundo eu só tô brincando com você Poderosa eu sou quase um anjo Hipnose já ganhei você Mas no fundo você vai ver quem vai vencer Toda produzida te deixa quente Meiga e abusada faço você se perder E quem é que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Lindo e perfumada Ah, na tua mente Faz o que quiser comigo na imaginação O homem do seu tipo eu uso Mas se chegar lá eu digo não Eu sempre digo não Toda produzida Ah, te deixo quente Meia e abusada faço você se perder E quem foi que disse que eu estava apaixonada por você Eu só quero saber Lindo e perfumada Ah, na sua mente Faz o que quiser comigo na imaginação O homem do seu tipo eu uso Mas se chegar lá eu digo não Eu sempre digo não Na tua mente Na imaginação Eu uso Eu digo não Eu sempre digo não Eu sempre digo não Eu sempre digo não Eu sempre digo não